Já já, quem é o Pouca Sombra aí? Ah não, hoje não! Que porca, a senhora não sabe quem é esse homem? Eu não. É um dos homens mais conhecidos do mundo. Fica a senhora sabendo que não tem uma pessoa no Rio de Janeiro que não adore essa pessoa que está aqui do lado. Não tem um estrangeiro que vá ao Rio de Janeiro e não queira tirar uma foto ao lado dele. Não. É. É ele? É ele, sim. Cristo Redentor! Meu Deus, que moção, meu Deus! Olha, eu não pensava que você andasse que nem nós. Eu achava que você ficava lá no arto, estático, lá em cima, lá no morro. E não, 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 absolutamente não. Olha ele aí, olha o milagre! Que milagre, que milagre? Ele abaixou os braços. O que é esse Redentor? O que é isso? Eu não conheço o Zico. Ela se enganou. Não. É. Zico? Zico! Camisa 10 do Flamengo? E da seleção, camisa 10. Aquele que foi mais de oito vezes campeão carioca? Ele! Aquele que foi três vezes campeão brasileiro, da Taça Libertadores, campeão do mundo. Aquele que estreou na Copa do Mundo em 29 de novembro de 71 e que nessa Copa fez 67 gols! Negor! Ele! Que foda que a senhora tem, hein? A senhora sabe quem sou agora, né? Nunca ouvi falar nego de senhor. Brincadeira, hein? Olha com essa, o Pelé teve aqui, eu nunca sabia, chamou o Pelé de alemão. É? Ela não conhece, esse é o charninho que ela faz, charninho. Não sabe quem é o galinho de Quintino? Ah, o Garnizé aí já jantou? Ainda não, ainda não já tem, não. Para já? É. Toma cuidado, hein? Toma cuidado com ele, então. Por quê? Porque galo com fome é capaz de querer bicar minhoca. Olha aqui, dona Valessa, hoje a senhora não estraga a minha felicidade, mas por nada nesse mundo, tá entendendo? Zico, eu estou tendo um grande prazer hoje ter você aqui na praça com a gente. Que isso, cara? Ainda mais me dando essa camisa, que eu tanto amo. Eu, pra mim, é que é uma honra estar aqui nessa praça, lá de tanta gente famosa. O Garnizé, o Garnizé, que tipo de esporte você pratica? Ah, não. É um grande jogador. É, mas ele ficou um tempo afastado, não. Eu não conheço ele, mas eu acho que... É, tive uma distensão muscular. Teve o quê? Uma distensão muscular. Como é que é? O que é isso? Distensão muscular. Sim, sim, mas o que é isso? Isso aí é quando o músculo da gente estica. Seu marido nunca teve isso, não? Belo, Belo, o músculo do meu compadre, só estica, quando ele insiste, firme de mulher pelada, e olha lá. E olha lá. Bozic, você também teve um problema de joelho, né? Quanto a violência do futebol. Hoje o futebol tá muito violento, né? Escuta, Marajá, eu não ia falar, agora eu vou falar. Dá licença, dá licença. Dá licença. Eu garlizei. Ele é o Galo Garnizé. Ô, santo, ô, santo. Mas só parece ser santo porque ele vive envolvido em política. Não vive envolvido em política. Ele nunca se mexeu em política. Ah, tá enganado. Com Chico, não. Não, não. Eu não ia falar, agora eu vou falar, viu? Você pensa, eu sou uma mulher curta, eu tenho cultura. Você pensa que eu não sei ler? Eu leio jornal. Pensa que eu não li a manchete do jornal? Pensa. Sabe o que tava escrevido na manchete do jornal? Tava escrevido assim. Provavelmente, Zico vai tirar os ministros. Os ministros. Menisco. Menisco. Ela não sabe nem o que é isso. Menisco. Eu operei o joelho três vezes. Por causa disso, operei os meniscos. Mas, nossa, você foi acertado, Belo? Eu fui caçado em campo. Caçado. Nós tentamos de tudo pra conversar, mas não dá não. Muito obrigado, gente.